Hoje eu vou falar sobre os 5 melhores acessórios, na minha opinião é claro, para você estar colocando seu patinete. Meu nome é Eduardo e a partir de agora você conhecerá todos eles. Vem comigo! Fala pessoal da Mobilidade Urbana Elétrica! Tudo bem? Se você não for inscrito aqui no canal, eu peço para você clicar no botãozinho que tem aqui embaixo, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Eu posto vídeos semanalmente e muita gente nem sabe o que isso acontece. Então se você se inscrever e acionar o sininho, você recebe as notificações e aí você pode acompanhar tudo o que eu posto aqui. Beleza? Neste vídeo, separei 5 acessórios muito úteis para você colocar em seu patinete. Na minha opinião, é claro. Alguns deles deveriam vir junto com o patinete, mas não sei por que não vem. Vai entender, viu? Todos os 5 acessórios estarão na descrição. Então, terminando de assistir o vídeo, corre lá para conhecer melhor todos eles, ok? Mas, chega de blá 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 e vamos para o que interessa, os acessórios. O primeiro deles é o retrovisor. Não consigo entender por que os patinetes mais potentes que ultrapassam os 50 km por hora não vêm com retrovisores. Poxa, isso é um item de segurança fundamental. Geralmente, quem compra esses modais elétricos utiliza em algum momento no trânsito. E é fundamental poder enxergar com segurança o que está atrás de você. Existem vários modelos de retrovisores para você estar colocando em seu patinete. Porém, nunca escolha por estética. O ideal é você mesclar o funcional com a aparência. Por isso, escolhi alguns modelos, vou colocar aqui na tela. O próximo acessório é muito útil para proteger seu patinete. É muito comum no seu deslocamento nos centros urbanos, você ter que prender em algum momento seu patinete. Neste caso, para evitar arranhões, existem travas com revestimento em PVC. Outro ponto muito importante é verificar se a trava proporciona uma excelente segurança contra roubo. Se ela também é a prova d'água, a ferrugem, se é fácil de usar. Eu sempre aconselho utilizar travas que dispensam uso de chaves, pois são muito fáceis de usar. Opte também por travas que possuem suporte de transporte. O terceiro acessório serve para transportar o celular. É muito comum usar em bicicleta ou moto um suporte para smartphone. E por que no patinete seria diferente? O suporte é muito útil, pois com ele você pode usar com diversos aplicativos. Eu uso muito com o Google Maps ou Strava para registrar meu percurso. Estou colocando aí na tela um modelo bem bacana, estiloso e muito resistente, feito em alumínio, que pode ser usado tanto na vertical como na horizontal e serve em diversos celulares de diversas marcas. O próximo acessório pode ser muito útil. Ele serve para transportar sacola de compra ou algo do tipo. Com ele você pode transportar pouco peso sem perder o equilíbrio do seu patinete e sem ter que usar um dos lados do guidom como apoio. Eu coloquei ele na lista porque para quem faz o corre-corre do dia a dia, como ir na padaria, fazer entregas ou compras no supermercado, esse acessório pode ser muito útil. E por fim, nosso último acessório, bolsa frontal. Muito versátil e útil. Com ela você pode transportar diversas coisas como ferramentas, caso precise fazer alguma manutenção quando estiver rodando na rua com seu patinete, guardar seus documentos, bomba para encher os pneus ou qualquer outra coisa que achar interessante estar levando. Geralmente essas bolsas têm capacidade de 3 litros e são muito fáceis de instalar. Elas possuem alça de velcro que se fixam no guidom e na arte do guidom. Bem, esses foram os 5 melhores acessórios, na minha opinião, para você ter em seu patinete. Ficou com alguma dúvida? Discorda de alguma coisa que foi dito aqui no vídeo? Comente aqui nos comentários. Será um prazer esclarecê-la. E se você não for inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica lá, se inscrever. Já vai ajudar bastante a gente. Ah, e não esqueça também de seguir a gente no Instagram. Estou deixando aqui. Arroba canal Edu Dantas. E é isso. Se você puder agora entrar lá na lojinha do canal para adquirir seu boné ou suas camisetas como esta que eu estou usando aqui, e ver outros produtos que a gente tem, o link está aqui embaixo, na descrição. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Ah, espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe. Dá um tapa no dedão, uma voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganhar relevância aqui no YouTube. E compartilhe nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho